Bom dia rapaziada, tudo bem? Eu sou o Frank. Eu sou a Regina, nós somos do canal Refran na Estrada. Fala galera, beleza? A gente acabou de subir a serra aí, viemos fazer uma visita aqui para um amigo nosso aí, vocês devem lembrar do último vídeo aí, o Tiagão. O Tiagão nos convidou aqui para conhecer o novo espaço dele aqui em Poá, São Paulo e a gente veio trocar uma ideia com ele, ele está aproveitando inclusive lá atrás, olha lá, está fazendo a troca, a troca do nosso aquecedor a gás, vamos ver se isso funciona bem. Por que que nós viemos fazer essa visita aqui no Patagônia Motorhomes? O Tiagão ele se tornou grande amigo nosso desde o começo quando nós fizemos a Kombi e aí ele sempre esteve em contato com a gente, fizemos um vídeo aí, vocês vão ver aí o vídeo dele de um motorhome que ele fabricou artesanalmente e vendeu uma semana depois por conta do nosso anúncio e aí ele resolveu dar um mó de louco e fazer motorhome e vender motorhome e fabricar artesanalmente e está dando super certo aqui na região de São Paulo, na cidade de Poá, do lado da nossa casa. Então vamos bater um papinho com ele, mostrar alguns trampos que ele está fazendo aí e vocês vão gostar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Oito carros então Legenda por Sônia Ruberti 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 E em estrutura Legenda por Sônia Ruberti 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 Novos carros E usar o carro e usar o carro para ver pronto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti